E temos na pista os animais da raça holandesa, para a escolha da grande campeã, fêmea jovem, aqui na FEAPAM, em Cienorte. O juiz Jason Rosa, formado em Medicina Veterinária, trabalhou em várias fazendas leiteiras no Canadá e Estados Unidos, e atuando há mais de 10 anos em exposições das raças leiteiras nacionais e nas principais exposições internacionais. E agora, nesse momento, ele vai selecionar 4 animais para ficarem para a grande final. Convidamos em pista, animal de catálogo 13, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 21, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 24, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 24, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 37, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 37, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 40, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 40, criador e expositor Bécio Preciso. Convidamos em pista, animal de catálogo 42, Eduardo Trento. Linda! Campeão de cada categoria desde lá atrás de 4 a 6 meses. Aqui nós vamos escolher agora a melhor pezerra ou novilha de Sia Norte. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto